Durante os jogos da Copa do Mundo, a Telebras transmitiu mais de 500 horas de áudio e vídeo em alta definição, sem nenhum problema técnico. Para garantir toda a estrutura de fibra ótica na transmissão do Mundial, foram investidos mais de 89 milhões de reais. Nenhum segundo de transmissão pela TV foi perdido durante os 64 jogos da Copa do Mundo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Telebras. A empresa de telecomunicações brasileiras, durante balanço de disponibilidade na transmissão. Quanto ao serviço prestado, nós tivemos 100% de qualidade, ou seja, não houve falha para quem nos contratou. Mas durante o evento, nós tivemos ocorrências, sim, em algumas eventuais ocorrências de quebra de fibra, de problemas de energia, em que o projeto de rede protegeu a prestação do serviço. Ou seja, se você não tinha uma rota, você tem uma ou duas rotas, em alguns casos. Em alguns casos, a gente tinha três rotas para chegar em cada estádio. Durante o Mundial, foram mais de 500 horas de transmissão de imagens. Cerca de 15 mil quilômetros de fibras óticas foram construídas pela Telebras para levar informação ao telespectador. Um investimento de mais de 89 milhões de reais. A transmissão funcionou da seguinte forma. As imagens captadas nos 12 estádios sede da Copa viajaram até a cidade do Rio de Janeiro, onde então foram distribuídas para mais de 200 emissoras de TV de vários países. A rede da Telebras também foi utilizada para transmitir as imagens do circuito de segurança ao redor dos estádios. Os 15 mil quilômetros de fibra ótica que garantiram a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo 2014 vão servir também para levar a internet de alta velocidade ao interior do país. A ideia da Telebras é aproveitar os eixos que ligaram a cidade-sede à rede de transmissão e ramificá-la até as cidades menores. A meta da Telebras é que até o final de 2014, o país conte com mais de 25 mil quilômetros de fibra ótica.